Não dá. Você já, quando você começou a emplacar a música, você ia colocar a música nos outros, ser cantor era o primeiro? Era o plano A, assim? A sua intenção era essa? Sempre, sempre, sempre. Você não ia estar satisfeito sendo o compositor famoso? Não ia. Entendi. Não ia, cara. Não, eu já tinha grana, já ganhava grana e tal. Era um dos maiores arrecadadores ali da parte sertaneja. Mas, cara, eu queria cantar. Eu queria cantar, eu queria que as pessoas ficavam doentes, falavam assim, Poxa... Você teve um momento que você falou assim, Pô, será que eu não vou? Porque todo mundo está fazendo sucesso, né? O meu medo, o medo da minha vida era ter sido uma eterna promessa, cara. Essa frase, a eterna promessa. Porque não é possível, pô. A FS, o Sorocaba foi o primeiro, cara, a me chamar para... Do sertanejo a me chamar para ir para a produtora. A Audio Mix, né? Eu não tinha ido ainda para o Work, que hoje é a minha produtora. Mas, assim, pô, eu via todo mundo do sertanejo, chegar para mim e falo, caramba, velho, a gente acredita muito em você. E eu estourei todo mundo do sertanejo de novo, né? Desde 2013, né? Até aqui, até o ano passado, né? Colocando música entre top 5 ali e, cara, só não ia comigo. Eu ficava, meu Deus, o que que acontece? O que que acontece? Tipo, até 2019, Gustavo com 100 mil explodida. Eu estou falando mal de você. O barretão. Então, aquela coisa, você vê, o Gustavo tinha várias músicas no DVD. E a 100 mil virou o hit, né? Então, aquela coisa é predestinação. Ela foi a mais tocada do ano, né? Foi a mais tocada do ano. É predestinação. Então, bom, Deus é bom. Quando você viu que você estava fazendo sucesso, já na Rita, foi meio que um alívio, assim? Você falou, porra, eu virei a página, finalmente. Cara, eu virei a página. Eu virei a... Eu falei, eu me senti como um ganhador na Mega Sena. Com a Cracuda. Com a Cracuda mesmo? Cracuda. Ela é de antes, né? Ela é a primeira. Primeiro hit nacional, assim, entre aspas, né? Nordeste. Quando eu saí da minha casa, do meu condomínio, que eu vi tocando nos carros. Tinha uma periferia em Cajazeiras. Cajacite. Mandar um beijo pra Cajacite. Lá é uma periferia importantíssima de Salvador. Eu morava na Favelha 2, na época. E, cara, todo final de semana tocava tudo que era sucesso. Henrique Juliano. Marília. Todo mundo. Todo mundo. Zé Neto. Caramba, velho. Quando eu vi tocar a minha música no... No Paredão. Meu Deus. Eu falei, cara, mas... Aquele dia eu falei, meu Deus. Obrigado. Eu lembro que eu ajoelhei na escada da minha piscina. Eu falei, Deus, obrigado. Consegui. O meu serão. Sabe, foi... Ali foi... Foi punk, assim. Porque, tipo... Você sabe... Quase 10 anos tentando acertar, assim. E ali eu sabia que era escalada. O avião tinha feito isso, assim, sabe? E ali eu sei lá. Obrigado.